Naruto! Comédia! Animação! Parte 5! Tô certo! Eu particularmente não acho o Sasuke gay. Sério? Sim! Obrigado! Que lindo! Deve ser um canto de amor! A chegada à primavera! Tô certo! Os nazistas voltaram na Rússia fazendo exércitos militares suspeitos. A Coreia do Norte ameaçando destruir os Estados Unidos! Lava jato! Guerra do tráfico! Cura gay! Socorro! Karen! Seu jito isso é muito ruim! Por quê? Por que todo mundo te morde? Parece um osso! Pelo menos sou o osso do Sasuke!